E aí rapaziada, beleza? Bom domingo a todos aí, né? Mostrei a motoca, já tá pronta aí pra viajar. Já instalei o baú, o baú da Taurus que eu tinha, né? Tinha emprestado ele pra um amigo meu, até com as fitinhas que eu tô tirando, tá com um pouco de cola. Queria agradecer o Davidson, né? Que me deu o suporte da moto dele, que ele tinha uma Fazer e acabou vendendo. Esse suportezinho aqui já faz um tempo que eu tenho, né? Machuquei meu dedo, ó, perto da unha aqui. Mexendo na PCX, esse suporte é muito da hora, pessoal. Aqui do lado dele, ó, tem um carregador USB e tem um botãozinho aqui, ó. Deixa eu ligar pra vocês verem. Ó, assim não descarrega a bateria, tá vendo? Ele avisa quando tá ligado. Aqui, liga. E a motoca tá aí, já tá pronta pra viajar, coloquei a antena corta-pipa. Porque já tá tendo umas pipa aqui em São Paulo e essa antena é aquela que não abaixa, não deita, é uma antena fixa. Até melhor, né? Pra quem tá indo pra região do Rio de Janeiro aí, tem que usar essa antena. E a motoca tá aí, já tá com quase 700km. Já botei o slide também. Comprei no Mercado Livre. Muito bom esse slide, cara. Nossa, eu fiquei surpreso pelo preço. Paguei 130 pontos nele, ó. A grossura. Muito top. Aqui o ângulo da carenagem, ó. Dá pra ver que protege bem dos dois lados, ó. Tá vendo? Aqui tem slide que primeiro bate a carenagem pra depois... A moto, né? Primeiro a carenagem pra depois o slide. Aí não dá. E a moto tá aí, pessoal. Eu tô achando ela diferente da minha outra, do bode, que chama Bodão Azul. Porque esse motorzinho aqui tá mais solto. Eu tô achando a moto andar muito bem. Já fiz o primeiro teste de consumo dela aí, o primeiro tanque. Hoje, quando eu chegar aí em casa, eu vou tá editando o vídeo e vou tá compartilhando com vocês aí. Fica pra umas 3, 4 horas o outro vídeo vai tá aí no canal, beleza? Muita econômica a moto, cara. Fiquei surpreso pra caramba. Então, sou muito grato aí ao crescimento do canal. As pessoas que estão chegando, seja bem-vindo. E é isso aí. A motoca já tá pronta aí pra viajar pra Bahia. Tô pensando de fazer um bate e volta lá no Rio de Janeiro, né? Ir em um dia e voltar no outro. Ir lá ver o Luciano, os meninos lá do Rio. E tomar aquele banho de mar, né? Que eu não tomei na última vez que eu fui. Então a motoca tá pronta. Salve pra todos. Bom domingo. E até logo. Fui. Fui.